Jesus querido e amado, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que vai aonde eu não posso ir, Tu és o Deus que muda o tempo e as estações para dar vitória ao Teu povo. Nessa noite eu te apresento o Teu filho, Tua filha, eles precisam de um milagre, um milagre que só o Senhor pode fazer, muitos precisam de uma libertação a Deus, e eu venho clamar para que o Espírito Santo liberte essa pessoa, eu venho clamar para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, eu venho clamar para que o Teu nome seja exaltado nesse lar, nessa família. Jesus, que todos os grilhões do diabo contra essa vida sejam quebrados, liberta Teu povo. Tua palavra diz que Tu quebra os grilhões, despedaça o jugo, queima os carros no fogo, Tu és o Deus que cura, eu creio que o Senhor cura câncer, cura cefaleia, cura rins, cura coração, cura ossos, cura sangue, eu creio que Tu cura a doença por pior que ela seja, pois isso diz a Tua palavra. E Jesus, quando Tu esteve aqui, Tu disseste que aquele que cresce no Senhor, faria milagres maiores do que o Senhor fez, expulsaria os demônios em Teu nome, oraria pelos enfermos e eles seriam curados, pois eu tomo posse dessa autoridade que o Senhor determinou. Eu declaro cura agora na vida dessa pessoa, que está nessa cama de hospital, precisando de um medicamento para passar essa dor, precisando de um medicamento, Senhor, para ser ressuscitado, para que o coração volte a bater, para esse ente querido dessa pessoa que está na UTI, meu Pai. E essa pessoa já não sabe mais o que fazer, Espírito Santo, eu te peço, chega nessa hora, trazendo cura, Tu és o médico dos médicos, arrebenta as enfermidades nessa noite, arrebenta as enfermidades neste dia, quebra as cadeias das doenças, Senhor, liberta esta pessoa. Eu profetizo vida sobre você, eu profetizo o fôlego do Espírito Santo entrando pelas Tuas narinas e pelos Teus ouvidos, Ele devolve Tua respiração, Ele devolve os batimentos do Teu coração, Ele devolve o bom funcionamento dos Teus órgãos, Ele devolve o bom funcionamento do Teu sangue, dos Teus nervos, Jesus, essa pessoa que vive oprimida, e precisa de um milagre nesta hora, em Teu nome, eu uso a autoridade que me foi dada pelo Senhor, segundo a Tua palavra, e eu declaro em nome de Jesus, que todos os demônios que atormentam esta vida, vão embora, deixe ela agora andar sob e daí, em nome de Jesus, bata em retirada desta vida, que esta mente seja liberta, que esta pessoa volte a dormir, que toda a opressão seja neutralizada agora, em nome de Jesus. Cure a depressão, Senhor, cure a bulimia, cure a anorexia, cura a síndrome do pânico, oh, aleluia, estende a Tua mão dos altos céus nesta noite, enviando cura sobre a terra. Pai, este filho que vive nas drogas, que vive no álcool, e esta mãe, este pai, não sabe mais o que fazer, eu peço nesta noite uma libertação, visita os filhos, Senhor, os nossos filhos são Tua herança, os nossos filhos, dereça, abacaxébia, são herança do Senhor, não deixa Satanás tocar nos nossos filhos, mas liberta eles, cobra eles com o Teu sangue, livra eles do mal, aonde tiver um filho de um servo do Senhor, aonde tiver um filho de uma serva do Senhor nesta hora, pastores que choram pelos seus filhos, mulheres de oração que choram pelos seus filhos, meu pai visita neste momento, quebra todo o jugo do inimigo, eu profetizo vida sobre a terra, eu profetizo o vento do Espírito Santo, soprando sobre a terra, eu creio, Senhor, que Tu quebra o arco, eu creio, Senhor, que Tu despedaça a lança, eu creio, Senhor, que Tu estás inclinado no Teu trono, para ver o que se passa na terra, e esta é noite de cura, cura espiritual, cura emocional, cura mental, cura sentimental, cura do corpo, cura do corpo, ah, Deus, envia o Teu anjo agora aonde eu não posso ir, Jesus, eu quero ouvir testemunhos desta oração, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem me chamou, Tu és fiel para cumprir a Tua palavra, Tu és fiel para cumprir a Tua promessa, visita cada pastor nesta noite, cada levita, cada missionário, cada evangelista, cada obreiro da Tua casa, cada apóstolo, cada bispo, o Senhor diz, meu povo, não desfaleçam as Vossas forças, tenham fé, de que eu estou com vocês, e não vos abandonei, aleluia, o Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo não vai te deixar sozinho, Ele vai acalmar essa tempestade, você vai cantar um hino novo na presença do Senhor, hoje é noite de vitória, eu profetizo sobre a Tua vida um tempo novo, eu profetizo que nem o mal te sucederá, eu profetizo que o Teu filho será bênção, eu profetizo que Teu marido vai voltar, Tua esposa vai se converter, essa doença está sendo curada, em nome de Jesus, que haja fartura, que haja abundância de paz, por onde você passar, dentro de você, e na sua casa, pois eu Te abençoo, eu Te abençoo nesta noite, eu declaro as bênçãos do Senhor, sobre a Tua vida, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, estenda a Tua mão, eu profetizo sobre você, a providência de Deus, eu profetizo sobre você, a prosperidade de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Deus nesta noite, abre as portas diante de Ti, ninguém poderá te resistir, Ele está restituindo o que você perdeu, Ele está restituindo o que você perdeu, diz o Senhor, é para quem crê, se você crê, estende Tua mão, começa a adorar, porque Ele coloca nas Tuas mãos, providência, Ele coloca nas Tuas mãos, uma nova terra, Ele coloca nas Tuas mãos, muito mais do que o inimigo tirou de você, Deus está trazendo restituição, sobre a sua vida, Ele abre porta de emprego, Alegra o seu coração, porque essa é noite de vitória, diz o Senhor, eu vejo, uma luz que vem do céu, essa luz, ela vem acompanhada com uma grande mão, que se estende sobre a terra, e o Senhor diz, a minha mão, está se estendendo sobre o justo, a minha mão está se estendendo sobre o meu povo, nesta noite eu sou o Deus vingador, que neutralizo, que paraliso toda a obra do inferno, contra os meus servos, os meus ungidos, eu transformo maldição em bênção, eu abro porta onde não tem parede, eu unjo a vossa cabeça com óleo, recebei de mim, do braço, bi-de-plaço, dupla honra, dupla honra, em vez de vergonha, receba honra, porque Deus vai te soprar nos quatro cantos da terra, Deus vai fazer conhecido o que ele fez, na tua vida, através de ti na terra, Deus vai te soprar, diz o Senhor, hoje começa algo novo na tua história, o Senhor te surpreende, apreende da Asura Bacandarai, receba a presença do Espírito Santo, receba força, se alegre no Senhor, porque Ele está com você, e Ele governa a sua vida, e tudo o que Ele te deu, grande abraço, compartilhe essa oração, se você quer abençoar a sua família, um amigo seu, compartilhe essa oração, porque eu creio, que todos que ouvirem esta oração, inclusive você, serão abençoados, estão sendo abençoados, e visitados, pelo Espírito Santo de Deus, um abraço, se você quiser acompanhar a palavra do dia, começa, a entrar na nossa página do Facebook, eu sou a Bispa Virgínia Arruda, da palavra do dia, você pode nos encontrar no Facebook, na nossa página oficial, Virgínia Arruda Músico Banda